Ai Eu já respondi tanta pergunta Falando desse pingente, desse óculos Eu tenho agonia, minha gente Eu fico vendo ele assim, ó, de lado Sou doida pra tirar, é porque essa lente desse óculos é bem boa Porque ela é grandona Aí eu vejo melhor, mas isso aqui dá agonia Não recomendo Isa, preparada pra ouvir a gente Fazendo a segunda voz pra você nos shows Se prepara, pois já temos Todas as suas letras decoradas Eu quem mais quero, minha gente Quando eu tiver com medo Quando eu tiver Erraleta, quando eu tiver Cansada, quando eu tiver qualquer coisa E vocês vão cantar Debbie perguntou Ju, um ano depois de BBB Como você se sente? Já caiu a ficha? Sinto saudades de algo? Tu acredita que ontem eu tava Assistindo a festa e meio com Eu não sei se é porque eu tô Eu tô presa, né Tô dentro do quarto direto, porque tem mais essa Eu não posso nem ficar andando na casa Primeiro que aqui em casa tem escada Pra eu descer eu tenho que Pra eu ir pros outros comandos eu tenho que andar de escada Eu evito E segundo que é um calor infernal Então eu fico mais no coisa Porque eu tô com mil talas, né Aí, enfim Aí eu tava assistindo o BBB E tava vendo a festa E eu, ai Minha gente me deu uma coisinha no coração Eu, meu Deus, eu quero uma festa Com todas as ruindades Com todas as coisas difíceis que aconteciam Na hora da festa era a melhor hora, véi Ai, era tão bom Eu sinto saudade das festas É o que eu mais sinto Padre perguntando Quando eu vou pra Bahia Eu nem comento Porque eu queria Eu até riei muito também Esse negócio Mas tá em negociação Não posso falar, não É uma das cidades que também tá em negociação Que tá resolvendo Não posso falar, não Mas tá resolvendo Várias cidades Como, por exemplo, Salvador Tava em negociação De... Não é nem financeiro, viu, minha gente Tá depois em Tadene Era mais questão de logística mesmo De casa de show Essas coisas assim Burocráticas Olá, lá